Gramado é uma cidade que se veste também para o Festival de Cinema. O Kikito, o deus do bom humor, o deus da felicidade, está por todos os lugares. É surreal, assim, porque eu sempre tive vontade de estar aqui, né, e sempre brincava dizendo assim, um dia eu vou estar em Gramado, mas eu vou estar com o filme meu. Não pensei que seria tão logo assim, né. A gente luta bastante para fazer cinema na Amazônia, cinema no interior do estado. Um reconhecimento como esse, sendo selecionado para o festival, para a competição nacional, para a competição, assim, com filmes maravilhosos de todo o Brasil. Isso já é uma grande vitória. E se a gente conseguir levar o Kikito, é uma maravilha. Otávio, como é que está no Festival de Gramado apresentando o filme dessa edição de número 50? Sentindo falta de sorvete, né, caírua. Eu quero ver ele parar na meia, beijo. O que acontece no Festival de Cinema de Gramado, com conteúdos exclusivos, você encontra aqui no liberal.com, comigo, Ismailino Pinta.